Fala aí galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu vou falar com vocês a seleção que eu fiz a respeito de 5 jogos que comemoram 30 anos desde o seu lançamento no ano de 2023, beleza? E assim galera, não é qualquer jogo que eu vou colocar aqui não, tá? Só realmente jogos que foram muito importantes pra indústria dos videogames, tá? E jogos que marcaram tanto a minha como a geração de vocês, beleza? Então se possível, já clica no gostei aqui embaixo, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Então galera, pra começar essa minha lista eu vou falar desse jogo aqui, ó, Mega Man X ou Mega Man X, da maneira que vocês preferirem, tá? Eu cresci sempre falando Mega Man X e vou continuar falando Mega Man X. E aposto que vocês, muitos aí também falam Mega Man X, né? Então galera, Mega Man X, pelo menos na minha época que eu jogava bastante Super Nintendo e era um dos primeiros jogos que ficavam ali na primeira prateleira da locadora. Então eram os jogos que a galutada mais alugava e levava pra casa pra jogar, né? Realmente eram os campeões das locadoras. E pra mim galera, esse jogo tem um sabor especial porque foi o primeiro jogo de toda a série Mega Man que eu cheguei a jogar um dia, tá? Então antes mesmo de eu conhecer os jogos que vieram primeiro lá atrás no Nintendinho, eu primeiro joguei o Mega Man X, tá? Depois, com o passar do tempo, eu fui descobrindo através da emulação e da internet, né? Que tinha já jogos bem mais antigos que o próprio Mega Man X. Então esse jogo, galera, ele tem uma importância muito grande porque ele foi lançado numa época em que tanto a Capcom quanto os jogadores já estavam meio saturados da série clássica do Mega Man, tá? Então vários jogos já haviam sido lançados para o Nintendinho, tá? Só que era o mesmo personagem, os mesmos coadjuvantes e principalmente sempre o mesmo vilão, né? Que apareciam nos jogos, nos primeiros jogos da série Mega Man, tá? E aí em dezembro, né? No finalzinho já de 1993, eles lançam o Mega Man X, tá? Que a maioria dos desenvolvedores que estiveram na franquia clássica do Mega Man também trabalharam nesse jogo aqui, tá? Isso incluindo o próprio Keiji Inafune, que era um dos principais desenvolvedores da Capcom naquela época. Então o grande plano desse jogo Mega Man X foi realmente levar toda a série Mega Man para um novo patamar, né? Dar uma renovada em tudo que já é conhecido nessa série. Então aproveitando as mecânicas do Super Nintendo, tá? Era possível adicionar várias melhorias, principalmente a respeito da jogabilidade, da parte sonora e principalmente também dos gráficos. Então quem já jogou Mega Man X sabe da importância que foi a adição dos equipamentos novos para o personagem, tá? Então além dos poderes novos que o personagem recebia depois que derrotava os chefes de cada fase, também era possível encontrar no meio das fases, de maneira escondidas e também não, alguns equipamentos novos que davam poderes novos e habilidades também novas para o X, né? Que era o nome do novo protagonista. Então de equipamento já era possível encontrar o dash logo no comecinho do jogo, né? Também tinha lá o capacete novo que podia fazer com que o Mega Man quebrasse algumas estruturas com o próprio capacete, né? Também tinha um equipamento que fortalecia a armadura dele, né? Ele recebia metade do dano. Uma coisa legal também foi o Hadouken, né? Que ficou bastante conhecido, mas tinha todo um segredinho lá para conseguir. Mas depois que o jogador conseguia liberar o Hadouken, ajudava bastante na gameplay, né? Então o Mega Man X, galera, também é muito importante porque foi o início de uma longa série da Capcom, né? Mega Man X começou lá no Super Nintendo, que foi acompanhado logo em seguida por Mega Man X2 e X3 e foi atravessando gerações até chegar lá no X8, lançado lá no PS2. Fora isso, ainda tiveram alguns spin-offs, né? Como a série X-Stream, lá do Game Boy Color. E depois também, galera, depois de alguns anos, tivemos uma coletânea com todos os jogos da série lançados para o PS2, lá em 2006. E alguns anos atrás também fomos presenteados pela Capcom com uma nova coletânea, né? Que foi a Legacy Collection 1 e 2, que também traz todos os jogos da série X de Mega Man para os consoles mais recentes, né? Incluindo PS4, PC, Xbox One e também Nintendo Switch. Bem legal. Então, galera, o próximo jogo aqui que eu vou falar com vocês e que completa 30 anos nesse ano de 2023 é Doom. E é isso mesmo, Doom está completando 30 anos nesse ano de 2023. Mas eu tenho que abrir um parênteses aqui, tá? Doom, na verdade, começou a ser planejado lá no finalzinho do ano de 92, tá? Logo depois do sucesso que foi o Offenstein 3, né? Que é conhecido como o primeiro jogo de FPS lançado. Então, a Indesoftware, que foi a desenvolvedora do jogo, prometeu o jogo para o ano de 93, tá? Mas o jogo acabou sendo adiado. E lá no finalzinho de 93, no dia 10 de dezembro, o jogo foi lançado, mas ele foi lançado através de download pela internet, né? E não pela mídia física do jogo. Inclusive, os desenvolvedores tiveram que trabalhar 30 horas seguidas sem descansos para conseguirem disponibilizar o jogo pela internet para os jogadores. A partir daí, Doom foi recebendo várias versões para vários computadores da época. E depois, também teve as versões para consoles, tá? Inclusive, teve versões para Sega 32X, Atari Jaguar, Playstation, Super Nintendo, Sega Saturno. Inclusive, em alguns momentos, Doom até foi jogado em aparelhos eletrônicos que não haviam sido feitos para jogos de videogames, tá? Vocês estão vendo aí agora, Doom sendo rodado até mesmo num osciloscópio, que é um aparelho eletrônico que eu nem sei pra que serve, tá? Mas tá aí, Doom sendo jogado através dele. Inclusive, naquela época, surgiu até um meme onde quando uma pessoa via um aparelho eletrônico com uma determinada tecnologia mais avançada, ela na hora perguntava ali num tom de brincadeira se aquele aparelho eletrônico rodava Doom, cara. Porque Doom já apareceu em várias plataformas, vários aparelhos eletrônicos que você não consegue nem imaginar. E além do sucesso que Doom foi naquela época e até é nos dias de hoje, E além da importância que ele foi para os jogos de tira em primeira pessoa, também houve, com o passar dos anos, o lançamento de vários jogos que utilizavam da mesma engine gráfica do Doom, né? E aí foram chamados dos clones do Doom. E a quantidade desses jogos, galera, realmente é absurda, cara. São vários e vários jogos, tanto que pra mim dá pra se considerar como um subgênero dos games, né? Jogos que são baseados, né? Que são clones do Doom. Porque a quantidade é muito grande, realmente. Com várias temáticas, ambientações diferentes, mas que utilizavam do mesmo motor gráfico de Doom e também dá jogabilidade bastante similar, né? Então, galera, o próximo jogo dessa lista aqui é Myst, um jogo que foi lançado inicialmente lá em 93 para o Macintosh, tá? E é o jogo dessa lista que eu nunca joguei, mas quando eu fui pesquisar jogos pra colocar nessa lista aqui, eu descobri que esse jogo tem uma importância muito grande, principalmente para os jogos de PC daquela época, tá? E o plot do jogo é a respeito de um livro que, quando é aberto pelo jogador, o leva para um mundo fictício chamado de Myst, né? Então, Myst, na verdade, é o nome de todo o universo onde o jogo se passa. E lá os jogadores têm que resolver vários quebra-cabeças pra poder viajar através das eras que estão disponíveis no jogo, pra poder saber um pouco mais sobre a história dos personagens que aparecem, e aí ele vai descobrir qual rumo ele vai seguir durante a jornada, né? Os gráficos de Myst traziam cenários pré-renderizados muito bonitos pra aquela época, né? E pros jogadores se movimentarem, eles tinham que clicar nas setas utilizando o mouse, e aí conforme eles iam clicando, as telas, os quadros, iam mudando a imagem e a vista dos jogadores. Também era possível interagir com vários objetos dos cenários, alavancas, arrastando ou clicando com o cursor do mouse, né? Na minha opinião, a jogabilidade de Myst é bem datada, tá? Ela ficou muito ultrapassada. Mas eu tive que colocar ele aqui, né? Porque o jogo, ele simplesmente, durante vários anos, foi o jogo mais vendido de PC, né? Ele só perdeu esse posto lá em 2002, depois que The Sims foi lançado. Só pra vocês terem uma noção, no primeiro ano, Myst vendeu 500 mil unidades, tá? Sem contar que lá no ano de 93, os softwares que faziam cópias de dados através de CD-ROMs, ainda não tinham alcançado muita popularidade, então isso dificultou bastante a pirataria naquela época. Então, por esse motivo, isso daí foi algo que ajudou bastante Myst a ter um sucesso comercial bem amplo. Sem contar que, assim como Doom, Myst também teve versões para vários consoles, tá? Só nos anos 90, tivemos versões para Playstation, para 3DO, para Sega Saturn e para o Atari Jaguar. Então, Myst é mais um jogo de grande importância e que completa 30 anos agora em 2023. E o próximo jogo da lista, galera, foi um jogo muito importante, não só para o Game Boy Clássico, tá? Mas ele também foi o primeiro jogo de toda a série The Legends of Zelda a ser lançado para um portátil, que foi Link's Awakening. Então, o projeto de Link's Awakening começou através de testes que a equipe da Nintendo fazia, nos tempos livres, durante o trabalho ou até mesmo depois do expediente, tá? Eles iam lá, começavam a projetar o jogo e a tentativa era de fazer, de portar, né? O The Legend of Zelda A Link to the Past do Super Nintendo para o Game Boy. Mas depois, com o tempo, o jogo acabou se tornando um jogo original, tá? Eles deixaram de lado tudo o que eles queriam inicialmente de A Link to the Past, né? Para fazer um jogo totalmente original para um portátil. E Link's Awakening, ele segue uma história bem diferente do que era conhecido com os jogos lançados da série Zelda até então, tá? Porque, apesar de ter o nome de The Legend of Zelda, não tinha Zelda no jogo, não tinha nem mesmo o reino de Hyrule e nem mesmo a Triforce, né, para o Link tentar conquistar naquele jogo tinha. Mas mesmo assim, tinha suas similaridades, né? Posso citar aqui para vocês os itens, né, que eram encontrados durante a aventura, as dungeons, os quebra-cabeças, até mesmo alguns inimigos que já haviam aparecido em jogos anteriores, né? Tudo isso ainda estava presente nesse novo jogo. Infelizmente, né, devido à limitação gráfica do primeiro Game Boy, existiam algumas críticas em relação aos gráficos do jogo, tá? Porque ficava tudo muito confuso, todo o cenário do jogo no meio de toda aquela tela verde do primeiro Game Boy. Sem contar também que o Game Boy tinha uma quantidade muito limitada em relação ao Super Nintendo, né, na quantidade de botões. Então, toda vez que o jogador precisava trocar, até mesmo entre a espada e o escudo, era necessário abrir o inventário e ir lá e selecionar a espada, o escudo ou qualquer outro item para estar utilizando, tá? Então, por causa dos comandos limitados e por causa dos gráficos, o jogo até recebeu algumas críticas. E mesmo com tudo isso daí, galera, a gente sabe que Zelda é Zelda, né, e quando a franquia está nas mãos da Nintendo, a gente sabe que o sucesso é garantido. O jogo foi o primeiro lugar em vendas no mês de junho lá no Japão, e foi o primeiro lugar no mês de agosto lá nos Estados Unidos. Fora isso, naquele ano, o Game Boy teve um crescimento de 13% no número de vendas, cara. Então, Links Awakening ajudou também o próprio portátil a ser mais vendido. Sem contar que alguns anos depois, no ano de 98, o jogo teve a versão DX lançada. Essa versão foi lançada para o Game Boy Color, né, Então, trazia o jogo refeito com gráficos novos, até mesmo a nova dungeon e a utilização do Game Boy Printer. Então, resolvia toda aquela reclamação em relação aos gráficos que existia na primeira versão para o Game Boy Clássico. E mais recentemente, também tivemos o remake que foi lançado para o Nintendo Switch, né. Realmente, Links Awakening foi um dos jogos mais importantes daquela época, um dos jogos mais importantes para os portátil em geral, e também um dos jogos mais importantes para toda a história da Nintendo. Indo agora para o último jogo dessa lista, galera, vamos agora para os fliperamas, né, porque eu vou falar aqui de um jogo que foi um dos mais importantes para os fliperamas em geral, para a Capcom e também para o gênero dos jogos de briga de rua, né, que foi Cadillacs e Dinossauros, mais um jogo lançado em 93 e que agora está completando 30 anos desde o seu lançamento. Não preciso nem dizer, né, galera, Cadillacs e Dinossauros é simplesmente um dos principais jogos mais conhecidos dos fliperamas, né, todo mundo conhece Cadillacs e Dinossauros. O jogo briga de rua com uma jogabilidade bastante fluida, personagens bastante carismáticos, também tem a opção de além de sair distribuindo porrada, a gente utilizar armas de fogo, e também tem trechos da jogabilidade em que a gente utiliza o próprio Cadillac, que dá nome ao jogo, né, além, é claro, dos dinossauros ali que aparecem, às vezes como vilões e às vezes até para ajudar os heróis do jogo. Cadillacs, galera, para quem não sabe, surgiu baseado nas histórias em quadrinhos, chamado de Zenozoic Tales, que também tinha toda essa pegada de se passar no mundo pós-apocalíptico, com dinossauros e tinha lá o Cadillac. Sem falar que também, junto com o jogo, foi lançado desenho animado de Cadillacs e Dinossauros, trazendo toda essa ambientação e até mesmo os mesmos personagens do jogo, né. E apesar do jogo ser um dos arcades mais conhecidos que se foi lançado, eu nunca tive a oportunidade de poder estar jogando ele num fliperama, né. Mas mesmo assim eu pude estar jogando através dos emuladores, tá. Inclusive esse é um dos jogos que torna a utilização de emuladores mais importante, porque infelizmente, por questões de licenciamento, é muito difícil que fosse lançada uma versão nova de Cadillacs e Dinossauros, né, uma versão oficial para qualquer console que tenha existido. A nova versão teria que ter um retorno bem grande, para poder compensar o gasto que se teria com o licenciamento, né, para poder utilizar o nome Cadillac no título do jogo. O jogo, ele até teve uma sequência que foi lançada um ano depois para o Sega CT, também é para alguns computadores, né, só que é um jogo totalmente diferente. Ele traz lá a mesma ambientação, os mesmos personagens, mas é um jogo de tiro em primeira pessoa, sob trilhos, né. Então apesar do visual ser bem bacana, o jogo trazia uma jogabilidade totalmente diferente, né. Então fica aí a dica, galera, se vocês não jogaram, joguem Cadillacs e Dinossauros pelo menos uma vez, do início ao fim, através de emuladores, lá, toda hora colocando ficha mesmo, é uma experiência muito boa. Se trata de um dos melhores beaten up que já foram lançados, realmente. E é por toda essa importância que o jogo tem que eu coloco ele nessa seleçãozinha aqui, de 5 jogos que completam 30 anos nesse ano de 2023. Então tá, galera, essa é a minha seleção com 5 jogos que completam seu 30º aniversário. Tem muito jogo que eu deveria ter colocado aqui, galera, eu sei, tem muito jogo importante, mas que eu não vou citar o nome agora, sabe por quê? Eu quero que vocês digam nos comentários qual jogo que vocês lembram aí que foi lançado em 93 e que agora tá completando 30 anos. Tem muito jogo importante, muito jogo bom. Só sucesso, galera. Jogos que venderam muito bem, envelheceram muito bem e que permanecem nas nossas memórias até os dias de hoje. Então vai lá, diga aí nos comentários que eu quero saber de vocês, beleza? Também peço mais uma vez aí que vocês curtam esse vídeo, compartilhem com seus amigos e se inscrevam aqui no canal Gamer Atrasado se vocês ainda não forem inscritos, beleza? Pra ficarem por dentro de todos os vídeos que ainda vão ser lançados. Então é isso, esse é o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, muito obrigado. Grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou!